Da volta é isso Oh, mandei convite pro squad Cês tão aonde? Tamo aqui no fundo Ele passou pela gente Ele passou pela gente Não tem que parar Tá gastando Tá gastando E eu clicando com o cadastro Como maluco Caralho Não, eu te ajudo O cara com roupinha de festa Vai posterizar um gigante Um mamute, ah beleza Ah, beleza Ah, esse cinzinha não faz nada Fala a verdade, meu Vem, Borogame Porra, eu marco os biscoitos Marca o seu, cara Marca o seu, cara Parabéns aí, parabéns Eu acho que eu vou marcar o 90, tá ligado O tartaruguinha Vou dar porrada, Luísa Mel que venha me cobrar depois Quem que é Luísa Mel? A influencer que defende os animais Você tá chamando o cara de macaco, né Não, tartaruga Não, tartaruguinha foi o apelido que eu dei Mas a gente já sabe a obscuridade aí Por trás É, Borogame, isso aí é duelo de titãs Lucas, se eu arremesso, tá mais ou menos Eu enterro, eu enterro Pode dar, pode dar Pode dar que eu danco Não, Borogame, não força não, vem Não força não, cara O cara me contestou Demorou muito pro meu personagem pegar a bola e arremessar, velho Eu danco embaixo da cesta Eu danco embaixo da cesta Pode dar, pode dar Pode dar, pode dar Não vai ser fácil, vai ser Vamos assim que a gente ganha Não, não vai ser fácil Vamos assim que a gente ganha Vamos fazer arroz e feijão Esse bagulho de três aí não dá certo, não Qualquer coisa eu ajudo o Gazinho Luísa Mel Bom, cadinho, cadinho Bom, cadinho Pode orar pra ser o nosso dele Não, não, não Ele vai fazer merda Já vi gente fazendo merda Aqui, 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 aqui Vai A gente pulou Ei, ei, ei E um cara pulando em cima de mim E foi mal, desconcento Com o cara pulando Desconcento Com o cara pulando em cima de mim Esse não é meu Mas pega aí, gente third Gazzin! 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 Toca, filho da puta! Essa quadra é nossa! Essa quadra é nossa! Ei! 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 Não! É de dois só, Gazzin! Você não tá entendendo! Não, cara! De dois não dá, Bona! Eu tô tentando forçar tudo ali! Não tô conseguindo! Sobe, Bona! Esse negão vai se esforçar pra me passar por mim! Pega, Bona! Pega o rebote que eu sei! Pega o rebote! Esses braços giram pra ele do cara! O cara é pouco culpado, mano! Ele deve ter um vertical de 30! Não dá pra upar vertical no tijulo! Bona caindo! Pulando errado e pega a bola, véi! Os caras não são bons de 3, não! Fica só esperando! Vem! 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 Vem, presidiário! Pega, pega! Pega, pega! Passa! Pega, pega! Passa! Pega! Faz o poto! Ou, é uma barreira de titãs! Essa quadra é nossa! Essa quadra é nossa! Essa é a barreira aqui, ó! Vem, vou ficar até com os bracinhos aqui já! É 70! Quer botar roupinha, meu filho? Vai, Bona! Vai, Bona! Vem! Gente, não emociona! É um combate digna. Tô emocionado. Ai. Porra. Sai fora, sai fora, sai fora. Contestado. Que isso? Tá preso de área aqui. Interrogazinho. Não dava não. Ele me contestou ainda. Ai, TC. Ele tá pensando que eu vou clicar pra dar bloco na hora que ele chegar aqui. Ó, ele emocionado. Vai tomar. Passa nosso tele. Aqui, aqui, dá pro macacão. Ei, aberto, aberto, aberto. Bloqueado. Eu tenho que pegar um rebote. Fudeu, o cara passando. Vem, 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 vem. Não! Se o Luke tivesse saído do meio é bloqueado. Passando, passando, passando. Gazzin, Gazzin, Gazzin. Fui pizza. Não força. Ei, ei. O cara tá do seu lado, diga, porra. Calma, calma, calma. Ei, 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 ei. Aqui ó, vira aí pro mini pizza. Ah, podia ter devolvido. Volta, volta com tudo. Pega esse Gazzin, patina ele, caralho. Eu não sei o que que ele faz. Errou, errou. Jamais serão. Ui, ui. Triângulo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar fazer o ponto aí pra recuperar o game. Ei, aberto, aberto, no jogo. Ah, cara. Foi mal. Problema, eu delay, cara. Eu driblo o cara, mas o delay me ferra. Pega, pega o seu, Gazzin, pega o seu. Ai, filho da porra. Porra, mano, o delay tá fudendo a partida, cara. Ah, mas é, deixa os cara virar. Calma aí, calma aí. Passando, 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 Gazzin. Gazzin. Meu personagem tá tentando correr mais lento. Senhor! Tá de sacanagem, cara. Só comigo que vocês tuem. Esse de laranja aqui tá se achando que tem vazio no ponto. Agora eu quero ver. Que absurdo, Matheus. Você não vê essa bola entrando, saindo, entrando e saindo, não? Ei, passando na CTN. Cuidado. Boa, boa, boa. Categoria. Vamos com calma. Agora ninguém, agora não passa nem mais de manhã. Os caras tão fudidos. Vem, tartaruguinha. Vem, tartaruguinha. Vai fazer, pô. Laguei, laguei, laguei. Laguei. Não, vende, seu burro. O cara me empurrou, mano, pro lado ali. Como é que eu passo? Vai, vai, vai. Passa, passa. Vem, Gazzin. Toca a bola. Boa, excelente. Deus é maior. Cadê o anuncial? Cadê o anuncial? Tentou fazer alguma coisa. Eu dou ele no quadrado. Isso aqui, me driva, pô. Aperto. Dá, dá, dá. Aperto aqui. Vira o jogo. Vai. Vou ter que pegar o rebote. Faz, faz, mano. Boa, caralho. De costa, caralho. Categoria, porra. Chica, 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 chica. 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 Sai, jamais, se erou. Peguei, sai, sai. Vem, cazin. Vem, cazin. Bora, bora, bora. Faz. Categoria? Ó, cê viu, cê viu? Qualidade do braço. Os pt. Eu quero jogar com esses cadernos. Eles são muito ruins. Tão passando mal, vê. Não, já tem uns caras esperando aqui pra entrar já. Calma a laranjinha, calma. Tá tudo assado jogando aí. Ó, ó, esse daí vai precisar que vai fazer um driblezinho, ó. Vixe que dá. Sobe, sobe, sobe. Ah, foi mal, foi mal. Ficou acertando aí, cara. Tô rindo muito. Vai, toca, cazin. Aqui na frente. Ei, cazin. Não tô vendo as graças. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. O negócio tá até desanimado lá, ó. Ih, deixa. Deixa que isso daí sem entrar aqui é bem. Não, muito contestado. É sua, Bonan. Bonan. Ei, Bonan. Ei, 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 ei. Ah, eu tava andando. Rebote, Bonan. Foi mal, eu tava andando. Ah, eu tentei finalizar com rebote. Ah, o meu para com o quadrado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É porque eu tava andando, foi mal. Eu devia ter tentado enterrar, eu morolei agora também. Ei. No meio, no meio. No meio, no meio. Ei, ei. Ó, até agora vai ser empurrar a ação. Ei, ei. Ei, Bonan. Ei, Bonan. Ah, morolou. Pronto. Mano, sabe por que eu não entendi dinheiro? Por que o pessoal está fazendo essas viagens de ir pra trás, mano? Nunca fez isso. Bom, cacete. Tô lagando. É... Conteste. O que o cara me contestou nessa porra, velho? Ou o cara tava no meio da quadra, ele foi correndo, pulou e me contestou. Não, ele tá tentando enterrar assim, velho. Olha que você tá sonhando alto. Gente, marca o de três, gente. Marca o de três. Tá ali pra um. Ó, céus. Vem, 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 negão. Ah, rapaziada. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Enterra, enterra. Eu vou ser igual esse... Dá não, dá não. Eu não tenho, não tenho... Tranquilo. Só mata. Calma, calma. Calma, calma. Tem cara ali pela mochila, ali pela alça da mochila. Deus vai virar. Qualquer coisa, se eu tô no gigantão aqui. Jamais serão. Olha o gigantão ali pra lá, juiz. Vai tomar tudo. Ai, 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 ai. Vai, do amor de Deus. Ei, o meu não enterra por nada, cara. O meu nem macumba me fazer enterrar agora, mano. Oh, tá difícil, mano. Eu tenho que limpar essa partida, cara. Na moral. Ah, o meu não comemora mais. Já tô ficando puto. Oh, na moral. Eu fico bom lá. Tchau, gente. Tchau, gente.